Bebe, 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 bebe... Whitty la, whitty la, whitty la, whitty la Djam, bolo meu, Blank Sim Então vai, aí você fez o pratinho do nhoque Vamos voltar Fiz o pratinho... Ah, voltando Voltando, voltando Volta de novo com o traçom, se a gente vai parando assim Ah, tudo bem, tranquilo Aí fiz o pratinho do nhoque E com molho pesto Com molho de manjericão Azeite, parmesão, alho Hum, delícia Gostoso Ah, outra coisa que eu ia voltar Tá vendo que a gente vai montar o traçom? Vou voltar Pra você fazer o arroz negro você usa a tinta do polvo lá? Não, existe, existe prato que vai a tinta do polvo, mas o arroz negro, ele é negro. Você pode comprar arroz negro mesmo? Tinta do polvo, como é que você aperta a bundinha do polvo é isso? E faz o arroz negro com a tinta do polvo também, não dá? Tem também, mas esse arroz negro que eu fiz, foi o arroz que já, ele já é pretinho, só que, meu, ele demora muito pra fazer. É porque ele é mais duro, né? Ele é bem mais duro. Foi nessas que eu errei, então, tipo, eu fui testando, porque eu fiquei horas lá e não deu, aí, tipo, eu fui descobrindo os macetes do jeitinho de fazer Você falou do polvo junto, eu falei, nossa, você fez como? Tem esse com a tinta do polvo? Tem massa de macarrão, você pode fazer uma massa fresca com a tinta e aí ela fica preta, é muito bom. E tem, tipo, gosto de mar, assim, ou não? Ah, é porque daí você vai dar, não. Não? Não. É só a coloração mesmo, só dar uma cor. É a coloração, mas aí você tem tempero, você coloca a farinha, quando você faz a massa e aí, tipo, ele fica com outro sabor, mas ele é mais acentuado. Ah, eu não curto nada do mar, você acredita? Sério? Sério, eu gosto de, tipo, salmão, que não tem gosto de peixe, eu gosto de bacalhau, que não tem gosto de peixe, eu gosto de... Ai, bacalhau é salgadão. É, mas não tem gosto de... É, é sal... Tipo, aquele gosto de... Mas de mar, já? De mar, assim, tipo, sei lá, camarão, lagosta, não sou muito chegada, não. Eu gosto muito. Eu acho que é o que é mais curto cozinhar. É, o Pedrinho adora. Eu gosto, eu arrebento. Ah, tu tem aí o jubileu. Aqui. E aí, o Pedrinho adora. E aí, o Pedrinho adora.